Do Brasil pro mundo hein Loli, solta o beat Ó, empina, menina vai rebola, requebra vai se joga Vamos que essa é a hora, pode se soltar gostosa Afronta invejosa, mostra que é poderosa E ao som do baby que joga o rabetão pro ava Vai, pode jogar, joga, joga, joga o rabetão pro ava Joga, 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 pode se soltar Vai! Empina, menina vai rebola Empina, menina vai rebola Empina, menina vai rebola, requebra vai se joga Vamos que essa é a hora, pode se soltar gostosa Afronta invejosa, mostra que é poderosa E ao som do baby que joga o rabetão pro ava Vai, pode jogar, joga, joga, joga o rabetão pro ava Joga, 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 pode se soltar Vai! Joga, joga, joga e joga, joga o rabetão pro ava Legenda Adriana Zanotto